Fala rapaziada, fala pessoal, seja muito bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Família é o seguinte, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês a localização de todas as chaves pequenas Dentro de Resident Evil 4 Remake, tá? Lembrando que as chaves pequenas você só consegue, né? Você só é preciso ter acesso pra você conseguir pegar os tesouros da vila, né? Do vilarejo e do castelo Graças a Deus não tem esse tipo de chave pra gente tá pegando na ilha Mas tome muito cuidado que dependendo da onde você estiver Se você avançar, dependendo da parte do capítulo, você não consegue voltar mais Então rapaziada, eu vou deixar com vocês aqui todas as localizações Assim que a gente pegar a primeira chave, eu já mostro pra vocês aonde você abrir Pra você não correr nenhum risco, beleza? Então família, sejam muito bem-vindos aí, tá? Satisfação enorme, muito prazer, eu sou o Júnior Se poder fortalecer a gente aí, já deixa aquele like e mostro que isso fortalece demais aqui o canal Então, sem enrolação família, vamos aí pra todas as localizações de todas as chaves Espero que ajude, se ajudar já deixa aí nos comentários aí E se tiver alguma dúvida também rapaziada, dá um salve aí Lembrando Família, pra mim conseguir pegar os troféus de todos os tesouros Tem que ser numa única run? Sim, tá? Eu acho que você não pode pegar no NG+, o próprio troféu já diz Quer ver, ó? Vamos dar uma olhadinha aqui Que aí a gente já tira essa dúvida aí de vocês Resident Evil 4 Vamos descer aqui Tá aqui, ó Tem o bandido, o assaltante e o invasor, tá? Você tem que, ó Obtenha todos os tesouros do mapa do tesouro É, obtenha todos os tesouros do mapa do tesouro Então tá bom Do vilarejo em uma única jogada Em uma única jogada, tá? Então Tem que tá fazendo sempre numa run só E são os três, tá? Infelizmente os três Você tem que pegar numa run só Beleza? Beleza, rapaziada É o seguinte A primeira chave vai tá bem aqui, ó Fábrica abandonada, tá? Lembrando Que quando você estiver avançando no jogo Depois que você conseguir a Ashley Você voltar aqui pela prefeitura Se você vir aqui Vai vir aqui na mansão Se eu não me engano Acho que a mansão deve ser pra cá Acho que em algum lugar Porque ainda tá bloqueado aqui ainda, tá? Porque esse aqui A gente chegou a primeira vez aqui Mas a mansão deve ser aqui Tem uma parte aqui Que não vai deixar você ter mais acesso aqui Então Mano Chegou aqui nesse Nesse mercador Tá vendo? Você vai ter que pegar o brasão Lá naquele vilarejo Vamos lá pegar a chave E já peguem a chave E já abrem aqui o baú Pra você não correr o risco, tá? Porque Se você Não me jodas Não me jodas É isso, cara Vamos lá pegar a chave, tá? Vamos pular pra aqui É imbecil Cuidado que essa parte aqui É cheia de inimigo mesmo, tá? E aqui, rapaziada Tá a chave Pegou a chave Se você quiser Deixar os inimigos pra lá Tá ligado? Mas Os que vir na sua frente ali Você Passa o rodo Pros cara Não Embassar em vocês E aí já era E aí agora A gente vai lá E pega Sabe a parte Que você tem que pegar Os seus equipamentos De volta Assim que você encontra O Luiz Dentro do saco? Não tem onde você Pega os seus equipamentos? Ali fica o baú Tá vendo? Aí você vem aqui Não, não, não Não é pra acessar aqui não E aqui Tá Aqui tá O tesouro E vem E usa a chave Lembrando Cuidado que Esse Por causa dessa Maldita chave aqui Por causa desse Maldito Tesouro aqui O seu troféu Pode ser perdível Tá? Então Chegou aqui Já pega ele Beleza? Então Bora pra próxima chave aí Rapaziada Nossa segunda chave Vai tá aqui Dentro da mansão Do vilarejo Cuidado que aqui Tem o doutor salvador Se você quiser matar ele Pra você pegar a esmeralda É bom, tá? Que assim você faz dinheiro Vai vir mais No NPC ali Mas você não precisa Se preocupar Toma cuidado aqui Com esses Com essas paradas aqui Com as armadilhas Então Vem aqui Cuidado que tem um cara Dando uma barrigada aí De leve A segunda chave Vai tá bem aqui Tá? Bem aqui no cantinho Uma chave pequena Beleza? Essa chave pequena A gente depois Quando a gente terminar aqui De finalizar esse capítulo A gente vai voltar Aqui pra praça do vilarejo Vai ter uma casa aqui Que vai tá o baú É Vamos avançando aqui Que eu vou mostrar pra vocês Como eu falei Hoje a gente vai Pra você não correr Risco de perder nenhum Tá? Então eu vou mostrar pra vocês Completinho Como pega a chave E onde usar Então deixa eu colocar O bebê aqui Vambora Deixa eu pegar aqui Porque tem outra Essa outra chave aqui Vai ser importante Pra gente pegar a terceira Tá? Então Essa Esse olho aqui A gente vai abrir a porta Certo? Vou usar aqui Deixa eu fazer aqui O puzzle rapidão Essa chave Essa chave que a gente Vai pegar aqui Vai ser necessária Pra gente abrir um portão Pra gente pegar A terceira chave pequena Tá? Que é essa aqui A gente só vai conseguir Pegar com ela Então Já pega aqui Já pula Vou cancelar aqui E vamos voltar lá Pro vilarejo Pra gente abrir Usar a segunda Chave pequena Já vim por aqui Porque aí você Já salva o cachorro Ali Dá pra você Não cair na madilha Porque eu não tinha Desativado Salva o cachorro Que ele te ajuda Depois contra o El Gigante E aí a gente volta lá Pro vilarejo Vou usar essa chave aqui Aqui é o seguinte Rapaziada Você pode deixar Muito mais simples Dependendo das suas Armas que você tiver Aquele NPC ali Vai correr Pra liberar os cachorros Se você conseguir matar ele Ele não solta os cachorros E aí você fica de boa Aqui no vilarejo Tá? Tá escutando Os ruivos aí Mas não Não precisa se preocupar A gente vai Vai cair a torre Da hora né Bogu e da torre caindo Mas se você não tivesse Matado o cara dos cachorros Os cachorros teriam vindo Aí você poderia ter feito o que? Você vinha correndo aqui Rapidão Abre a porta E já embica Ou Você ficava escondido aqui Assim Que aqui os cachorros Não conseguem te pegar Beleza? E a segunda chave A gente vai usar aqui Bem aqui Agora Mostrou aqui Graveta Gaveta trancada Então bem aqui E usa a chave pequena Agora rapaziada Pra gente tá conseguindo A terceira E a quarta chave Aqui do mapa Do bilarejo Lembrando São cinco chaves Na verdade A gente vai precisar De mais três A gente vai ter que Enfrentar O Del Lago Primeiro Tá? Uma onde a gente Pega o galão ali Pra gente dar continuidade A gente pega uma chave E eu mostro pra vocês Mas a gente O bom é você Tá enfrentando já O Del Lago Porque assim você já consegue Matar todas as outras Bem mais fácil Beleza? Então eu vou dar uma avançada Quando eu tiver chegando Próximo da outra Eu volto Beleza? Rapaziada Chegando aqui Tá? Você vai ver que tá aqui O mercador Ali é o caminho Quando a gente vem Do El Gigante Aqui onde você vai pegar O galão de gasolina Tá? Pra você Colocar no barco Pra gente enfrentar O El Gigante Você pode deixar Pra pegar a chave Depois Mas como a gente Já tá aqui Então já vamos Pegar a terceira chave Beleza? Eu vou mostrar pra vocês Lembrando Que você não precisa Tá enfrentando Os NPC Porque são bastante Então Vou fazer o esquema De Despedir Ai merda Porra Tá Bem aqui Referência Passa o rodo Aqui só no Sem vergonha O NPC Tá muito Puta Corta aqui Aqui é onde Você pega o galão Então Já vamos aproveitar E pegar o galão E depois a gente Pega a chave Ali Tá Bem aqui Pega o galão Que vai ser importante O que eu tô falando Presente pra você Vou ter que dar uma Basultada Aqui Com esses NPCs Aliado O NPCs Tá Dá uma limpada aí E a terceira chave Tá bem aqui Chave pequena Aí agora Antes de você Enfrentar o del lado Você volta lá Isso se você Estiver precisando Só das chaves Tá Se você estiver Fazendo a missão Do mercador Aqui tem desafio Do mercador Aqui é onde Você consegue Algumas cobras Pra você vender Pra ele Fica mais fácil Mas depois Eu trago aí A missão De todos os Todos os desafios Do mercador Sai daqui Doido Aí está Vambora Rapaziada Vamos voltar Lá no mercador Tá Volta lá No mercador Ou você Ou você pode Deixar Pra depois Mas como Eu estou Mostrando A chave A gente já Pega a chave E já Mostra Onde você Tem que Colocar A gente Vai lá Abre o O tesouro E depois Eu volto Porque o Certo Era a gente Já daqui A gente Já enfrentar O del lago Que ficava Mais simples Se vocês Quiser Fazer Isso Depois Vocês já Estão com a chave Mesmo Depois Vocês Vão lá E pegam E abrem O baú Porque Pra gente Pegar Uma chave A gente Vai precisar Do barco Pra gente Voltar Lá na cabana Do Luiz Tá vendo Tá o mercador Aqui Vocês Pula aqui Vocês Podem vir Por lá Depois E A outra Chave Que a gente Vai abrir Tá bem Aqui Agora Reconheceu Gaveta Trancada Só vim E usar Tá Então Essa aqui Pega aqui O tesouro É o terceiro baú Beleza Agora a gente Vai enfrentar O del lago E depois Quando inventar O del lago Eu volto Pra mostrar Pra vocês A quarta Localização Da chave Pequena Beleza Rapaziada Depois quando Vocês chegarem Aqui no santuário Tá Interagem Aqui com Com as paradas Pra gente Dar Sequência Aqui Pra reconhecer A missão E aí A gente Vai Investigar Aqui agora Só que Vamos direto Pra chave Tá Se você Tiver fazendo Todos os Tesouro Pega Isso aqui Porque é Importante Pra você Abrir Alguns Se tiver Fazendo Os pedidos Do mercador Pega Esse aqui Também Lembrando Que depois Eu trago Pra vocês Todos os Pedidos Tá Agora A gente Vai Em busca Da Da Quarta Chave A Quarta Chave A Gente Tem Que Lá Vem Dizer Onde A Gente Controu Luiz Pela Primeira Vez Onde Ele Tava Preso No Saco Aí Você Só Consegue Pegar A Chave Depois De Você Pegar Aquela Outra Lá Na Mansão Aqui Você Já Passou Ah Mano Mas Eu Já Passi Por Aqui Não Daria Para Pegar A Chave Não Não Porque Você Não Iria Tá Que no Caso É Esse Portão Aqui A Gente Precisa Dessa Chave A Chave Com Insignia Que A Gente Pega Na Mansão Por Isso Que É Só Depois Ali Fica A Missão Do Peixe Se Você Quiser Saber Onde Ela Tá Se Você Quiser Interagir Com Essa Menina Só Para A Missão Reconhecer Que Você Passou Por Aqui Mas Acho Que Não Precisa Não Mas Toda Vez Que Eu Passo Aqui Não Sei Se Vocês Chegaram A Ver Essa cena Por Isso Que É Bom Você Fazer O 100% Do Jogo Rapaziada Porque Tem Lugar Que Muitas Vezes Você Não Passa E Aí Você Fala Porra Eu Não Estou Lembrar disso Aí Claro Você Ruxou O Jogo Salvou E Foi Embora Pô Como É Que Você Vai fazer O Bagulho Aqui E A Chave Pequena Vai Estar Bem Aqui Se Você Estiver No Embalo Deixa Eu Ver Aqui Ali Tem Um Salazar Tem Um Bonequinho Como Eu Já Quebrei Não Vai Mostrar Mas Ele Está Bem Ali E Se Você Estiver Precisando Já Pega Ele E Já Quebra Vamos Voltar Aqui Agora Só Que Cuidado Porque Agora Vem Os Cachorros Tem Uns Cachorros Tem Uns Dog Chau Aí Toda Vez Que Você Vai Lá Em Cima Pega A Chave E Quebra Salazar Depois Você Volta Com Uns Dog Então Mata Esse Primeiro Aqui E Daqui De Cima Você Limpa Tá Ai Caralho Pensei que o bagulho ia passar ali e não passou não Pegou na madeira Cuidado que vem mais Bem Pelo menos eu achava que vinha Mas a gente Nossa Que susto da porra Doido Ah Totó Totó Não vem não Ataca não Totó Ué Se matou Então tá bom Ajudou a gente Agora é o seguinte Rapaziada Agora você volta aqui como se você estivesse indo resgatar o Luiz E A chave você utiliza aqui Tá O outro braú Trancado Né A gaveta trancada Tá bem aqui E aí É só abrir Cuidado com os cachorros lá Tá Dependendo Se você não tiver Já com a Com a orelha de gato Manição infinita Não tiver bem equipada É vários cachorros mano Dependendo da dificuldade também É complicado Tá Beleza Então Essa aqui foi a quarta chave Agora rapaziada A gente vai ter que avançar Pegar os medalhão Pra gente ir salvar a Ashley Só que Antes da gente salvar a Ashley Eu volto Porque aí a gente já adianta E já pega a quinta chave Beleza Então Vamos adiantar aqui Quando estiver chegando lá na igreja Eu volto Beleza rapaziada Quando vocês estiverem Voltando aqui pra igreja Tá Você vai dar de cara com um doguinho ali Um cão das trevas Você pode atirar Ou você pode tacar uma granada de flash nele Tá Aí é você que Você que decide É A gente vai só liberar aqui a igreja Pra gente pegar a chave pequena E aí a gente não vai dar início aqui Pra gente fazer o puzzle ali ainda A gente vai voltar e pegar a chave pequena Que fica aí embaixo da igreja Tá Aí você já adianta Porque depois Quando vocês pegarem a Ashley E você for pegar a chave Vai ser meio complicado Porque vai ficar cheio de NPC Mas vocês podem pegar a chave também Mas É mais simples assim Tá Vem aqui Não Aqui é a munição Pega já o item azul aqui Pra depois você voltar Pra você adiantar a sua vida E a chave pequena Fica aqui Chave pequena também aqui E aí agora a gente vai pegar O último baú Baú não né Abri a última gaveta Do vilarejo Se vocês quiserem Um guia de todos os Os tesouros Eu tenho aí no canal Beleza E aí Você abre aqui E assim Você abre Todas as gavetas Trancadas Porque Essas gavetas São Os que Fazem né A rapaziada Perder o troféu Beleza Então A gente pegou Todos Aqui Do vilarejo Beleza Então rapaziada Agora a gente vai ir Para o castelo Você vai passar ali Pela área das catapultas Você vai dar de cara Ali com o mercador Você chegando aqui Nesse salão Você vai ter o primeiro Diálogo aqui Com o Salazar Você pode pular Cuidado aí Que tá cheio De inimigo Mata todo mundo Tá Agora é o seguinte Aqui não é tão simples Porque As chaves não é Tão próxima Uma da outra Tá Aqui ó Logo de cara Vai ter uma Aqui no salão De audiências Vai ter a primeira Que a gente vai encontrar Só que essa aqui A gente vai pegar Um pouquinho mais pra frente Tá Depois quando a gente Passar Do Do labirinto E aí quando a gente Chegar Lá no salão Onde a gente tem que pegar As cabeças Da quimera Ali a gente consegue Pegar a segunda chave Voltar E a gente abre Esse aqui Beleza O nosso primeiro Vai ser lá na sala Do puzzle Beleza Então quando eu chegar Lá na sala do puzzle A gente faz o puzzle Eu mostro onde tá a chave E a gente volta Aí a segunda A gente vai pegar A segunda chave Lá na sala da quimera Aí a gente volta aqui E abre esse aqui E o terceiro A gente vai A gente O baú Tá O baú No caso A gaveta trancada Vai tá lá Onde a gente enfrenta O É o gigante de ferro Lá na Mulalha Mulalha é foda né Lá na muralha Então a gente vai ter que avançar Encontrar O baú E só depois Quando a gente enfrentar O clauser Na primeira vez Que a gente enfrentar Ele na faca Aí a gente vai subir O elevador E aí a gente vai ter O tereférico Pra gente ir Pra torre do relógio Aí ali A gente encontra A terceira E aí a gente vai voltar Fazer o caminho Pra vir pegar aqui Beleza Só um resumo E eu vou deixar Completinho aqui Pra vocês verem Beleza Então Quando a gente chegar Na sala do puzzle Eu volto Rapaziada Chegando aqui Na sala do puzzle Vamos fazer o puzzle Que eu vou mostrar Pra vocês Aonde conseguir A primeira chave Pequena Aqui da região Da parte Aqui do castelo Pega Pega todos As pedras Aqui Deixa eu ver Uma pedra Tava aqui A outra Vai tá aqui Certo? Porque Ali Aquela gaveta É um tesouro Trancado Tá? Então Bem dizer Você precisa De uma chave Pra tá abrindo Aquilo ali E sim Se você não pegar Aquele Você deixa Tesouro Pra trás E aí Você não Consegue O troféu Esse aqui Deixa aqui Esse aqui A gente Só inverte Já era Passando Passando O puzzle Aqui Já aproveita E já Já pega A chave E já abre Lá já A chave Tá aqui Volta lá Só o problema É que o Liu Não corre Parece que tá Essa bazuca Parece que tá Pesando Nas costas Dele Aí Aquela chave Você usa Aqui E aí Você pega O tesouro Beleza? Rapaziada É o seguinte Tá? Depois da gente Ter pegado Né? Aqui na sala Do puzzle A gente encontra A Aida E a gente Pega A chave Pra gente Abrir Aquele baú Você vai Continuar Aqui Tá? Que aqui Na muralha A gente Tem Outro baú Trancado Outra gaveta Trancada No caso Só que Esse aqui Vocês não vão Conseguir pegar Agora Mas a gente Consegue Adiantar Um pouco O processo Aqui Pra adiantar A nossa vida Depois Tá? Limpa Aqui Tá cheio De De Monstrinho Chato Vou ensinar Uma forma Aqui De vocês Conseguir Passar Essa parte Muito Mais Simples Que vai Adiantar A vida De vocês Mas isso Aqui Acho que Vocês Devem Saber Que é O skip Zinho Pra vocês Conseguir Passar Aqui Tá Deixa eu Matar Ali Só Matar Esse NPC Ou Você Pode Tacar A granada Calma Aqui Meu Ponte Tá Caindo Aqui Vocês Podem Tacar A granada Aqui Tá Ou Se Você Tiver A bazuca Vocês Dá Carai Tá Tá Osso Então Joga A granada Ali E Abre Portão Aqui Tá Então Essa forma Aqui Pra você Conseguir Ganhar Tempo Vocês Podem Adiantar O processo Tá Se Você Tiver A bazuca Vai Ficar Salvo Isso Vai Te ajudar De Mas Se Você Não Tiver A bazuca Dá Pra Você Fazer Essa parte Aqui Sem A bazuca Mesmo Tá Uma Cuidada Que Vocês O PC Então Se Tiver A bazuca Dá Uma Bazucada Ali Toma Cuidado Pra Bazuca Não Pegar No Ferro E A Abriu Aqui Você Pode Jogar A Bazuca Não É O Gigante Ou Você Usar Canhão Lá Em Cima Eu Vou Fazer Como Se Eu Não Tivesse A Bazuca Tá Até Pra Vocês Entender Como Tinha Eu Fila Da Puta Conseguiu Jogar Pedra Ele Vai Ficar Lá De Cima Lá Enchendo Saco Passe Lá Jogando Pedra Se Você Tiver Em Busca De Todos Os Tesouros No Caso É Por Isso Está Procurando A Chave Quero Então Não É Bom Você Tá Fazendo Isso Aqui Tá Porque Você Vai Do Trás Se 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 Esse Caminho Mas Se Falta Só O Baú Trancado Aí Você Faz Esse Caminho Mas Se Falta O Baú Trancado Praticamente Você 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 Já Tem Toda Essa Parte Aqui Liberada E O Baú Trancado Ele Vai Estar Bem Aqui Então Ele Vai Estar Bem Aqui Só Que Essa Terceira Chave Você Só Vai Conseguir Praticamente Para Você Estar Conseguindo Esse Baú Claro Você Pode Inverter Mas Eu Aconselho Você Estar Deixando Esse Por Último Tá Matado Você Vai Pegar O Primeiro Na Sala Vocês Depois Quando A Gente Enfrentar Não Quando A Gente Passar O Labirinto Você Volta Lá Para Entrada Do Castelo Eu Vou Mostrar Um Atalho Bom Para Vocês Você Vai Lá E Pega O Baú Trancado De Lá E Esse Baú Aqui Tá Depois Que Vocês Enfrentarem O Wesley Tá Eu Vou Mostrar Aqui Para Vocês Deixa Só Preparo E Esse Caminho Aqui É Bem Simples Tá Você Só Vai Deixar Aqui Já No Lúcio Um Jeito Elimina Aqueles Caras De Baixo E Aí Depois Quando Você Voltar De Lá Você Já Consegue Vim Aqui De Boa E Já Pegar O Baú Aqui Isso Depois Quando Vocês Conseguirem A Terceira Chave Tá A Terceira Chave Infelizmente Vocês Vão Ter Que Avançar Uma Boa Parte Do Jogo Vocês Ainda Vão Ter Que Ver Vão Ter Que Jogar Enfrentando O Gigante Novamente Vocês Vão Descer Lá Na Parte Dos Novistadores Vocês Vão Ir Para Parte Do Carrinho É Um Pouquinho Distante É Quase Quando Você Estiver Chegando Para Você Enfrentar O Salazar É Lá Quando Você Pega A Terceira Chave Tá Então Aqui Eu Vou Passar O Caminho Do Labirinto Quando Estiver Chegando Ali Na Entrada Quando Estiver Chegando Para Pegar A Bem Dizer A Segunda Chave Para Abrir Outro Né Outro Baú Trancado Outra Gaveta Trancada Eu Volto E Mostro Para Vocês Uma Rota Da Hora Para Vocês Conseguir Fazer E Aí Essa Chave Aqui A Gente Deixa Por Último Porque Como Essa Chave Está Um Pouco Distante Está Um Pouco Longe Então A Gente Deixala Por Último Beleza Se Saírem Aqui Do Labirinto Tá Aqui A Gente Vai Pegar A Segunda Vendedor E Aí Agora Vocês Têm Três Etapas Que Vocês Têm Que Conseguir Praticamente Todas As Cabeças Da Quimera Conseguir A Cabeça De Leão Cabeça De Serpente E Cabeça De Bode Só Que A Chave Tem Aqui A Segunda Chave Tá Bem Aqui E Essa Chave Você Vai Usar Ela Para Abrir Um Baú Que Está Lá Na Entrada Do Castelo Você Ia Ficar Bem Elegante Noma Dece Tá A Gente Vai Voltar Lá Para Entrada Do Castelo Onde Praticamente Quando Você Passa Pela Pela Parte Das Catapulta Certo Aí Você Entrou Ali No Salão Ali Naquele Salão Onde Você Encontra A Primeira Vez Com Salazar Ali Tem Um Baú Tá E Para A Gente Conseguir Ter O Acesso Mais Simples Mais Fácil Para Ir Lá Vocês Vem Aqui Vocês Vão Pegar Um Atalho Pela Sala Aqui Do Do Vendedor Aqui Tem Esse Você Não Fica Enjoado Ou Nada Do Tipo Esse Trenó Esse Carrinho Que Vai Levar A gente Lá Para Baixo Tá Então Só Vocês Virem Aqui Não Não Tem Como Se Perder Tá Rapaziada Praticamente Quando Vocês Chegarem Ali Depois Do Labirinto Vocês Vão Ter O Acesso Todinho Então Só Voltar Aqui Se É Uma Coroa Você Consegue Fazer Até 108 Mil Com Ela Lembrando Que É Um Troféu Também E Aí Aquela Chave Que Você Pegou Lá Você Volta Lembrando Tá Vai Ter NPC Aqui No Salão De Volta Então Se Você Tiver A Bazuca Já Dá A Bazucada Em Todo Modo Um Conseguiu Sobreviver E Ela Não Sobreviveu Mais Esse Aqui É O Salão Onde Você Enfrenta O Garrador Pela Primeira Vez Você Coloca A Estrela E Ela Abre Portão E Lá Embaixo Você Enfrenta O Garrador Aqui Você Tem Um Baú Trancado Tá Então Se Você Estava Precisando Para Abrir Essa Chave Aqui Abrir Essa Chave Não Né Abrir Esse Baú Aqui Você Vem E Abre Beleza Então Esse Aqui É A Segunda Chave E Tá Aqui Na Parte Dos No Vistadores Depois Que Você Passa Pela Parte Do Carrinho Junto Com Luiz Aqui No Capítulo 11 Se Eu Não Estiver Enganado Tá Vocês Vão Subir O Elevador Que Agora Vocês Vão Enfrentar O Krauser A Primeira Vez Que Vocês Vão Enfrentar Ele Na Faca Tá Então É Depois Dessa Luta Com Ele Que Você Sobe E Você Consegue A Terceira Chave Pode Pular Aqui A Cena Aí Você Vai Pra Luta Aqui Com Eu Sou Um Homem Livre Que Peço Uma Escolha E Já Foi A Faca Do Krauser Ela Além Dela Ser Forte Ela Tá Up E Eu Também Tô Jogando No Mais Fácil Aqui Pra Fazer Esses Desafio Mais Simples Porque Eu Já Solvei Tantas Vezes E Aqui É Mesmo É Só O Objetivo De A Gente Tá Fazendo Pegando Todas As Facas Tá Todas As Chaves Então Conseguindo A Chave Do Luiz Vocês Eliminando Krauser Aqui No Capítulo Doze Agora Tem Que Esperar Essa Seninha Aqui Até A gente Chegar Lá Em Cima Pode Pular Aqui Tá O Liu Bonitão Com Essas Orelhas De Gato O Pessoal Me Pergunta Se Tem Como Tirar Essas Orelhas De Gato De Infelizmente Pelo Menos No Console Não Tem Tá Rapaziada Só Se Tiver Algum Mod No PC Talvez A Rapaziada Consiga Até Tirar Chegando Aqui Rapaziada Vocês Vão Dar De Cara Com Esse Teleférico Lá É A Missão Do Salazar Que Vocês Vão Enfrentar Na Torre Do Relógio Depois Vocês Vão Dar De Cara Com Mercador Aí A Terceira Chave Tá Bem Aqui Bem Fácil Agora A Gente Vai Em Busca Lá Onde A Gente Enfrentou O Gigante De Ferro Tá Então É Só Você Voltar Aqui O Caminho Essa Parte Aqui É Aquela Parte Onde Você Enfrenta Os Novistadores Né Aqueles Insetos Chatos Cuidado Que Eles Dão Respawn Novamente Tá Então Cuidado Pra Você Não Pra Ninguém Te Pegar Aí A A Volta Por Aqui Ó A A A Voltar Lá Pra Sala Onde A Gente Vai Ter Que Pegar As Três Cabeças Da Quimera Pra A A Gente Conseguir Passar A Gente Vai Sair Lá Na quela Sala E Aí A Gente Vai Cortar Pelo Labirinto E Vai Voltar Lá Na Na Muralha Onde Ficava Voltar Aqui No Labirinto Se Tiver NPC Aí Dá Uma Bazucada Nele Ou Se Não Mata Ele De Qualquer Tipo Aí Só Pra Não Ficar Perdendo Tempo Aqui Aí Vocês Sobem Aqui Tá Onde Vocês Reencontram A Ash Só Voltar E Aí Tá O Labirinto Volta Aqui Essa Parte Aqui Vai Dar Respaw Novamente Nos NPC Ali Mas Não São Muitos Não Tá Então Dá Pai Quebra Ali O Contrapeso Antes Da A gente Pegar O Baú Aqui Cuidado Tá Tem Tem Esses NPC Aqui Eles Dão Respaw De Novo Mas Eu acho Que Agora Já Foi E Aí Você Pega O Terceiro Baú Aqui Eu Sempre Falo Baú Mas É A Gaveta Terceira Gaveta Trancada E Assim Tem Que Tomar Bastante Cuidado Família Porque Dependendo Da Onde Você Passar Igual Tesouros Onde Você Vai Com Luiz No Carrinho Na Parte Dos Carrinho Lá Tem Tesouro Se Você Não Pegar Não Tem Como Voltar Lá Novamente Então Sempre Quando Você Tiver Numa Parte Vamos Tem Tem Chave Então Só Cada Vez Que Você Vai Avançando Numa Parte Vai Olhando Para Ver Se Tem Algum Tesouro Para Você Conseguir Pegar Numa Run Lembrando Você Tem Que Pegar Sempre No Jogo Que Você Tá Jogando Tá Não Tem Não Tem Como Fazer Depois NG Mais Pegar Aqueles Tesouro Que Tá Faltando A Não Se For Desafio Do Mercador Aí Você Consegue Se Tiver Faltando Algum Desafio Você Tiver Um Save Salvo Você Consegue Fazer Depois Beleza Então Família Espero Que Tenha Ajudado Se Ajudou Já Deixa Aquele Like Mostra Isso Fortalece Demais Aqui O Canal Desculpa Tá Enrolação Mas Tem Que Explicar Certinho Mostrar Tudo Porque É Fácil De Você Abandonar Uma Dessas Chaves Aqui Eu Tenho Certeza Que Muita Gente Deixou De Pegar O Troféu Por Causa Dessas Bendita Gaveta Trancada Então Tomem Cuidado Tá Pra Você Não Esquecer De Voltar Aqui No Castelo Até A Parte Do Salazar Você Consegue Você Viu Que Você Consegue Voltar Aqui Depois Pra Pegar Mas Os Tesouros Dependendo Da onde Você Tiver Não Então Cuidado Tá Família Igual Se Você For Lá Enfrentou Salazar E For Pra Ilha E Você Esquecer De Pegar Algum Aqui Aí Infelizmente Você Não Vai Conseguir Aí Você Vai Ter Sorte De Ter Algum Save Pra Voltar E Refazer Tudo Se Não Só Numa Pórsima Run Beleza Então É Isso Família Fica Todo Mundo Com Deus Forte Abraço Tamo Junto E É Nóis